E agora meu convidado é um querido amigo Pedro Favaro Júnior. Pedrinho, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui do Acesso. Estou muito feliz de verdade de ter você aqui no programa. Primeiro que ele está super cheiroso, gente. Vocês não têm noção, se a TV tivesse cheiro... O homem cheiroso que ele está, o Pedrinho, aqui, minha gente, sério. Eu estou bem em banho, né, para vir aqui. E não é que bom, porque eu desde manhã... Não, deixa para lá, melhor não falar sobre isso. Mas estou muito feliz de conversar com você de verdade. Você sabe o amor que eu tenho pela sua família, por vocês todos lá. Muito obrigado mesmo pelo papo e pela conversa que a gente vai ter agora. Bom, o amor é recíproco, você sabe, né, Márcio? Estou muito feliz de estar aqui e está meio emocionado. Que bom, eu fico feliz. Pedrinho, antes de começar o 4 em 6, que ele estava super assustado na hora que eu convidei ele... Eu estou assustado. Não, ele falou assim, você me colocou numa enrascada. Eu falei, não, são quatro temas, é bem tranquilo. Ele falou, que temas? Família, amor, sonho e qual outro? Eu falei, não, não é nada disso. Aqui cada vez é um tema diferente. Mas eu quero saber um pouco de você, Pedrinho. Eu quero conversar um pouco e lembrar um pouco da sua carreira. Você começou como jornalista mesmo. Bem, eu... O meu sonho era ser... Eu gostava muito de escrever. Então, eu coloquei na minha cabeça que quem gosta de escrever tem que ser jornalista. Isso lá atrás. Eu tinha, acho que, 16 anos. Quando eu comecei a me aventurar. Mas eu estudava para ser engenheiro eletrônico. E na última etapa, eu já estava inscrito para fazer o vestibular de engenheiro eletrônico. Tinha a meta de entrar na Unicamp e tal. Meus amigos que faziam cursinho entraram na Unicamp. Eu fui para as ciências humanas. Eu debandei para ser jornalista. Fui jornalista. Me aposentei agora como jornalista em 2014. Continuo sendo jornalista, continuo fazendo os bicos de jornalista. Jornalista nunca vai deixar de ser jornalista, né? Não, mas eu descobri que quem gosta de escrever, Márcio, não deve ser jornalista, deve ser escritor. É mesmo? É, sim. E agora eu estou tentando começar a minha vida, depois dos 60 anos, numa carreira de escritor. Estou batalhando por aí. Estou com um livro na geração editorial para ser lançado. Chama Freguês. Não sei se vai ser aprovado como livro. Conta a minha história de 18 anos com os guardadores de carro na praça aqui da cidade. Mas é uma história que, embora seja uma história pessoal, conta uma história humana de personagens que têm uma característica universal. Você tem guardador de carro em todo quanto é lugar. Nova York, você tem guardador de carro no Rio de Janeiro, né? Então é uma história bem universal, bem legal. É uma tentativa de sair da linguagem da não-ficção e entrar um pouco na ficção, né? São 40 anos trabalhando com o quê, quem, como, quando, onde, porquê e só isso. Então, assim, estou tentando sair um pouco disso. E poder... Estou feliz. Para se abrir outros caminhos. Então, a minha meta é escrever. Até os 65 anos, estou com 62, 5 livros. Eu estou escrevendo simultaneamente outros 3 livros e estou com mais um trabalhando com o primeiro amor para você. Tentando montar um livro de poemas com a Valéria Gonçalves. Que máximo isso. Agora, Pedro, me fala uma coisa. Nesses anos todos de jornalismo, Estadão, enfim, tantos jornais que você trabalhou, é claro que quem trabalha em jornal sabe como é a dinâmica e o dia-a-dia de um jornalista. Sei lá, é uma loucura, né? É uma correria. Na verdade, era uma correria. Acho que continua sendo uma correria, na verdade. É muito mais correria hoje. Hoje em dia é mais correria? Muito mais correria hoje, porque no tempo que eu comecei como repórter, o repórter tinha assistência do editor, do sub-editor, do copydesk, do revisor. Hoje não existe mais nada disso. É o repórter e o editor. Quando o editor não faz o texto no lugar do repórter, vai economizar. Então, assim, é muito diferente hoje. Mas mesmo com tanta tecnologia que a gente tem hoje em dia, você pode mandar pelo celular, pode escrever seu texto direto da coletiva que você está e já enviar para o jornal? Sim, a tecnologia tornou o jornalismo mais imediato, mas as coisas são muito ruins. Eu vou dar um exemplo aqui, assim. Tem um amigo meu que cobriu a chegada do Mântega no aeroporto para o jornalismo em tempo real, de economia, em tal lugar, x. Eu era editor. Aí vem meu chefe e diz assim, o cara está lá, não mandou a chegada do Mântega no aeroporto até agora. Eu ligo para o cara e falo assim, viu, todos os sites do mundo deram que o Mântega chegou no aeroporto. Nós não vamos lá. E qual a importância do Mântega ter chegado no aeroporto e não ter dito nada até agora? Pois é, o jornalismo passou para esse lado também, do Caetano Veloso está tomando um café da manhã no Leblon. Virou isso, né? É, virou uma coisa assim, de você informar, não tem muita importância se você informa. Teoricamente, é claro. Vou contar nesse exemplo. Aí chega o meu chefe e me dá uma reprimenda assim, olha, o cara está lá no aeroporto, o Mântega já disse que o PIB vai crescer 6% e ele não mandou nada até agora. Está todo mundo dando que o PIB vai crescer 6%. E aí eu ligo para o meu amigo e diz, fulano, você não vai mandar que o PIB vai crescer 6%? Não, o PIB não vai crescer 6%. O PIB vai diminuir 4,5% este ano. Eu estou esperando o Mântega me dizer por que ele acha que o PIB vai crescer 6%, porque é mentira isso. Mas no fim nós acabamos dando a mentira, como todo mundo deu, entendeu? O PIB, o Mântega disse que o PIB vai crescer 6%. Por que está se informando menos e achando mais? Não, está se informando o que é dito sem se entrar na reflexão. Não tem uma repórter chata, no meu tempo o repórter era chato. Eu mesmo tive uma briga tremenda com o Jacob Itar, na prefeitura de Campinas, porque quando ele foi candidato a prefeito pelo PT, foi o primeiro prefeito que rompeu com uma cadeia de poder que tinha de muitos anos na prefeitura de Campinas e o PT venceu lá, acho que foi pioneiro o Jacob Itar. Venceu com a promessa de baixar a tarifa de ônibus e de cobrar a dívida de ICMS das empresas de ônibus. Isso quando? Na década de 90, lá pelo ano 90, 89, 90, 91, acho. E ele convocou uma coletiva para dizer que ele ia isentar as empresas de ônibus da dívida do ICMS. E eu briguei com ele, disse assim, mas prefeito, você foi eleito aqui na sua campanha, você disse que não cobraria, agora você está isentando. O que você está ganhando com isso? O que estão te pagando para você fazer isso? Qual é o acordo que você tem com as empreiteiras? Desculpa, empreiteiras é lava-jato. Errei, errei, com as empresas de ônibus, né? E aí a coletiva virou uma bagunça, o Jacob Itar queria brigar comigo, queria me pegar. Você era um repórter chato, então, chato no bom sentido. Os repórteres, há algum tempo atrás, vamos dizer, na década de 70, 80, 90, eram chatos no bom sentido, porque eles pensavam, eles tinham tempo para pensar. Hoje, o imediatismo dos sites, do noticiário em tempo real, não deixa mais o repórter exercer a função dele como ele deveria exercer. Ele tem que mandar coisas, não interessa muito o que ele manda, mas ele tem que mandar. Então, ele tem que mandar cinco notícias em, sei lá, uma hora. Tá bom, ele manda cinco notícias. Eu te perguntei isso, Pedrinho, na verdade, dessa loucura que era o jornal, ou que é ainda o jornal, para saber como é o seu trabalho escrevendo livros agora também. Você se cobra muito para escrever? Ou você tem o seu tempo também? Primeiro, eu tive que buscar ferramentas, porque quando você trabalha muito tempo, como eu trabalhei com a linguagem que é não ficcional, você tem que sair disso, porque senão você se torna capaz de escrever crônicas. Crônica é ótimo de escrever quem lida com a linguagem da não ficção, mas se você tiver que entrar na ficção, escrever um romance, você vai ter dificuldade de imaginar, de projetar. Então, eu fiz, de quando eu fiz 60 anos para cá, eu fiz dois coachings. Eu fiz três oficinas de literatura e comecei a trabalhar com isso. Tive sorte, até porque eu fui cobaia de um dos coachings, então não paguei nada. E uma das coisas que eu aprendi é que para ser escritor, você tem que escrever todo dia e se exercitar todo dia, que é melhor você ter uma página mal escrita do que não ter nada escrito. E isso é muito bom, porque o que você escrever mal, você reescreve, tranquilo. Pedrinho, só tem que ser bem rápido agora, porque a gente vai começar o 4M6 já, senão a gente não vai conseguir falar em tempo. Agora eu estou com medo. Eu falei antes do intervalo, eu falei assim, era jornalista e virou padre, você não é padre, você é diácono. Isso, eu sou diácono permanente da igreja, faz 18 anos. O diaconato é o terceiro grau, o grau inferior do sacramento da ordem, mesmo o sacramento que recebe um padre, o presbítero, que é o segundo grau, o presbiterato, o segundo grau do sacramento da ordem, e o episcopado, é o primeiro grau. Então o bispo pode fazer, crismar, atender confissões, batizar, oficiar casamentos. O presbítero não pode crismar, só quando ele é delegado, e o diácono não pode fazer algumas coisas, não pode atender confissão, não pode dar o sacramento da unção dos enfermos, e não pode crismar também. Mas pode batizar, pode oficiar casamentos. Então pronto, estou falando sério das coisas. E eu amo o meu ministério. Que bom isso, muito bom. Pedrinho, vamos começar então? Vamos, vamos tentar. Não sei porque o pessoal fica nervoso com isso, é tão tranquilo, é a parte mais gostosa do programa, depois que acaba todo mundo quer fazer 6, 12, 18, 24, 30, a pessoa que lê a tabuada hoje está achando que sabe fazer matemática. Vamos lá então, começando o 4 em 6. Primeiro tema, ser avô. É bem diferente do que você imaginava ser avô? Nossa, é muito melhor. É muito melhor? Muito melhor. Dizem que ser avô é ser pai com açúcar, ser mãe com açúcar, mas é mesmo, é muito bom, você compreende a dimensão do amor de uma outra maneira, uma maneira mais alegre, mais completa, ele diz assim, é o complemento, sabe? É você chegar no máximo que você pode chegar, eu acho, como um ser humano, é ser avô. Você teve sua primeira neta agora. Minha primeira neta, a Helena. A Helena. E como é, como vocês recebem ela em casa? Porque eu vejo que você fica muito emocionado quando você fala, principalmente da sua família e agora da sua neta falando, você ficou muito emocionado. Como é para você esse momento, junto com a família? Bom, para mim assim, eu tenho algumas, alguns sonhos eu tinha na minha vida e algumas metas. O meu primeiro sonho era formar uma família, então assim, é um sonho realizado, mas a família nunca está completa, ela continua se formando. E o neto, assim, o neto dá vontade de ser bisavô, né? De esperar para ver o que vem pela frente, é fantástico, é, como a gente recebe, não sei, eu acho que a gente não recebe, mas a gente é recebido. Que bom isso. É o neto que recebe a gente, não é a gente que faz o neto. Mudou o tema, temos que falar de outra coisa agora, Pedrinho. Pizza, as pizzas mudaram na sua vida? A maneira de ir aos lugares para comer pizza mudou na sua vida? Como assim, pizza? Eu tenho na minha ideia que o mundo vai acabar em pizza e cerveja. Adoro pizza, vivo comendo pizza, como pizza pelo menos, pelo menos duas vezes por semana, sei lá. Eu falo da pizza, na verdade, porque você participa do Instituto Você, que é um projeto muito legal, e as pizzas agora são o ponto de encontro de todo mundo que participa desse projeto super bonito. Então, por isso que eu pergunto, mudou a maneira de comer pizza, de conversar durante a pizza? Não, a pizza sempre é a referência para um encontro, para um diálogo, para uma conversa, para um bate-boca, até para uma briga. Acho que se tiver uma pizza, está tudo bem. Mas a hora que a pizza chega, eu acho que fica tudo bem, né? Porque a pizza é uma coisa tão gostosa, que ninguém mais quer brigar ali. Aí para tudo. Mas eu vi, quando eu estava falando da história do Instituto Você, essa história de todo mundo poder se reencontrar numa pizzada é muito boa, né? Que é o que vocês fazem parte, que você está sempre muito mais presente. Isso, mas eu já fazia isso com os meus amigos de colégio, a gente toda sexta-feira comia pizza. A minha família faz isso. Ah, já, então isso é uma coisa recorrente. E agora, o Instituto Você fazer, para mim, é um ganho, né? Porque lá eu encontro com os amigos que estão trabalhando, eu sou mais um... O Instituto Você, para mim, é mais um hobby na programação de linguística, que é uma outra coisa que eu amo. Que mágico. Mudou, vamos lá. Máquina de escrever. Você ainda tem? Já era. Máquina de escrever já era. Pensa assim, deve ser bom ter uma máquina de escrever. Lembrei do Pedro quando era criança, quando ele... O Pedro, meu filho mais novo, tem 27 anos, músico, cantor, já foi entrevistado, acho por você. Já veio aqui também. Quando ele usou, pela primeira vez, a máquina de escrever, eu falei assim, nossa, pai, já sai impresso o negócio aqui. Isso quando? Ah, ele era, deve ter 13, 14 anos, há alguns anos, já tinha impressora, já tinha computador. Eu, desde o começo da década de 90, que eu uso computador, então assim, máquina de escrever, para mim, saiu logo do ar. Mas você não tem uma memória afetiva? Você não tem uma vontade de ter uma máquina de escrever? Aquele barulho, eu acho que era muito... Não, aquele barulho de uma redação de 300 pessoas, é infernal, é grotesco. Imagina o barulho daquele de 200 máquinas de escrever e todo mundo fumando, inclusive eu. Ah, naquela época podia fumar, né? Na redação. Em lugares fechados. O nosso horrível. A gente, o sindicato dos jornais já estava pensando em colocar tapa ouvido nos jornalistas. Tinha isso também? Sim. Aí entraram os computadores e essa história acabou. Agora você entra numa redação, a redação parece um relório. É, tudo silencioso hoje em dia. Mais ou menos, ele tem uns loucos em redação. Ah, mas eu ainda gosto de máquina de escrever. Eu tenho uma memória de máquina de escrever, porque eu escrevia sozinho também, na verdade, né? E foram os meus primeiros textos também, então acho que por isso que eu tenho essa coisa. O nosso primeiro... Não, pode falar, Pedro. A hora que trocar, trocou. Aí a gente pode falar. Agora trocou. Trocou. Animais. Você gosta de animais? Eu amo animais. Mas eu tive... Agora eu tenho quatro gatos, três gatinhas lá. Estou com a gorda, o gato, que é uma gata. A gata chama gato? O gato chama gato, que apareceu da rua. Tem a gorda, que vive isolada no cantinho dela. Tem o Lua, que está com 18 anos. Isso aí dá 100 em qualquer coisa para a nossa idade. O gato está com 18 anos? 18 anos. Que loucura. O meu gato mais velho. E está bem? Está bem. E o meu cachorro, o Ringo, que tem sete, acha que ele é filho do Lua. Porque quando ele chegou pequenininho, o Lua era um gato. Bacana e cuidou dele, entendeu? Se eu jogar uma carne para o gato comer, o meu cachorro não pega. Que massa, mas só gato? Gato, cheguei a ter 12 gatos. Não, eu tenho cachorro também, amo cachorro, amo gato. E como cuidar de tudo isso? Como transformar esse ambiente em um ambiente saudável para todo mundo? Principalmente porque tem uma criança agora também, né? Não, é só cuidar, você tem que cuidar da higiene dos animais, a higiene do lugar e alimentar os animais adequadamente. Não é muito fácil, não, dá trabalho. Eu fui assistir um filme que se chama Nise, que é a Nise da Silveira, que é um terapeuta que trabalhou durante anos em hospitais no Rio de Janeiro. E ela usava os cachorros como uma forma de uma coterapia, ela chamava também isso. E na verdade eles acabam sendo os animais, é uma terapia para a gente também. Eu acordo, meu cachorro chora até eu agradar ele, aí eu agrado ele, pede para eu abrir a porta e sair. Então assim, é uma terapia. Muito bom. Ótimo, que rápido. Tá vendo, acabou. Tem mais quatro? Tá vendo? A hora que acaba, todo mundo quer outros temas. É muito bom isso. Que piraga. Pedrinho, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa. Obrigado, de verdade. Que bom que você veio aqui. A gente falou super rápido, né? O papo passou assim e a gente nem conseguiu falar sobre tantas outras coisas que eu gostaria. Mas valeu muito a pena, muitíssimo obrigado e valeu mesmo por ter vindo aqui. Rápido para você que está acostumado. Para mim demorou, não foi muito fácil, mas obrigado a você, Márcio. Mas o jornalista tem essa coisa, né? Você prefere ficar mais escondido do que quem está apresentando ali, né? Sim, sem dúvida. Mas assim, eu tenho uma zona de conforto que é falar. Se você quiser, a gente continua aqui. Conversa muito. Quando eu chamei o Pedrinho, pensei no Pedrinho, eu falei assim, gente, o Pedrinho vai falar muito, porque ele chegou todo tímido aqui. Mas é assim, mas eu também sou tímido de vez em quando. Eu também sou tímido, sou muito tímido. Mais ou menos. Pedrinho, muitíssimo obrigado, de verdade, valeu. Volte sempre ao programa. Um beijo para todo mundo da sua família. Você também.